O foco aqui nessa área, sendo comum o tráfico de drogas aqui na Vila Nova União, é a repressão mesmo ao tráfico de drogas. Inclusive, nós vamos num local que é bastante comum aí, chamado de assombração. Bastante comum aí o tráfico e o uso de entorpecentes. Começa uma correria na boca de fumo, depois que os policiais desembarcam. Vai, vai, vai. Deita, 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 deita. Deita, quietinho. Dá a luz aqui, Chef. Marcel, o que foi encontrado aí? A princípio, vários tipos de drogas. Dinheiro. Celular. Celular. Dinheiro trocado. Estou vendo aí. Pedra, cocaína, maconha, dinheiro de venda, lança-perfume, vinhos. Possivelmente celular aí pra venda. Quem tava com a carga? Eu, senhor. Você? Quanto tempo você fica aqui? Faz uma semana, senhor. Hã? Uma semana. Uma semana? Sim. E pega a droga aonde? Pra vender? Quem traz? Não sei. Não sabe? Não. Como é que é entregue a droga pra você? Eu abasteço. É você que abastece? Não. Vende o quê? Vende carro? Vende moto? Vende. A pé. Hã? Vende. A pé? Você não vai falar o nome dele pra mim não, né? Eu não sei, senhor. Ah, tá. Tem mais droga aqui? Escondida? E essas duas aí? É, o usuário. Usuário? Conversa primeiro, você é policial. Todo mundo é usuário, né? Na hora que a casa cai, né? Todo mundo é usuário, né? Pode algemar todo mundo. Pega a carga e vambora. Agora elas vão ser encaminhadas pra central de flagrantes, no primeiro DP, pra elaboração de... vão ser indiciadas no tráfico de entorpecentes e na associação ao tráfico. Pegar um lança, senhor. Você é usuário de lança? Quanto tempo? Sete meses, senhor. Sete meses? Não. O que que te levou a isso? Porque eu era casado, senhor. Mas você parou. Você parou ou não aguentou o reggae? É isso? Nós estamos num ponto conhecido do tráfico de entorpecentes. Nós tivemos aí três indivíduos do sexo feminino e vão ser encaminhadas pro primeiro DP. Você falou que tá uma semana nessa vida, é isso? É sério. Quanto que você vendia a droga lá? Quanto que tava a maconha? Cinco. E a cocaína? Cocaína, tá chegando um pouco baixo no copão, só pra você, né? Dez? Lança perfume, tá quanto? Cinco. Cinco também? Tem outras porções maiores, não? Não, é só aquelas porções lá? Só que é esse tipo de porção? Ah, esse local aqui é bastante conhecido, né? E bastante frequentado por usuários de entorpecentes. Deve girar em torno aí de cinco a seis mil por dia. Altamente lucrativo, né, policial? Altamente lucrativo, mas o crime não compensa, né? Principalmente na área de Mogi das Cruzes. Vinha mala de mil. De doze horas, fechava quatro malas. Em reais, quanto você ganhava por dia? Cento e cinquenta. De cada mala. Boa noite, Vardela. Fizemos uma operação no conhecido ponto de venda de entorpecentes. E com a Pespicaz, é a perícia da Polícia Militar. Togamos erros em prender três indivíduos com uma boa quantidade de entorpecentes. E agora vai ficar à disposição do primeiro DP, à disposição da Justiça. R���rela. World Cup.